Olha lá, mandou na lata, da minha dança, olha lá, já que é o meu mal entendido. Tá envergonhado pra caramba, ela entendeu, mas tá fingindo que não entendeu. Cara, ele não para, não. Só que ele pode rejeitar ele, ele não quer forçar, obviamente. Olha lá, olha lá, aí soltou também, pensei que ele ia embora. Não acontecia nada, ele fica nessa enrolação aí, mas não ia dar em nada. Ah não, olha lá, declarou também. Aí eu fiquei na dúvida se ele ia fazer alguma coisa depois ou não, mas ela se declarou também. Olha lá, foi. Legal, esperava um avanço tão rápido lá, e meteram um beijão. Olha lá, quando eu ia tocar os lábios, eles poupam outro livro. Uma linha de esconder beijo, eu nunca vi, é muita vontade de esconder beijo, diretores. Estou obcecados com isso, eu nunca vi um negócio desse. Mas pelo menos esse anime aí que nem tem foco em romance, tá humilhando outros animes que tem foco em romance. Impressionante, demorou oito episódios pra avançar o romance. Não esperava, surpreendeu. Parece aquele tipo de anime que só ia avançar o romance no final e tal da história, que nada. É, muito antes. Legal. Agora seu namorado já. Foi como você disse, Playboy sem vergonha. Mas ele ajudou, pô. Máfora, agora seu namorado já.